É realizado neste sábado, 31 de dezembro, conhecido como amanhã, o sorteio que pode deixar muita gente milionária. Inclusive, segunda-feira, dependendo dos colegas que não vierem aqui, é a mega cena da virada. O prêmio previsto, meu Deus, é de 500 milhões de reais. E é o maior da história. Caso tenha um único vencedor, será o maior valor individual desde o início do concurso. Balança aí! Uma bolada que mexe com a cabeça do brasileiro. Os sonhos são inúmeros. Eu ajudaria minha família, meu filho, e muito trem. Comprar uma casa pra mim. Vai fazer a fézinha? Uma rua. Eu tô, por exemplo, pra marcar aqui. O que você faria com uma bolada dessa? Eu acho que eu posso olhar lá, eu vou cair, morrer lá na fila. Não ia gastar com nada. Primeiro, rapa a cabeça, pra ninguém me conhecer, eu. E Deus proverá pra todo mundo, né? Ajudar um bocado de gente, que todo mundo seja feliz. Se eu ganhar, o primeiro projeto meu é ajudar as pessoas do meu bairro, né? Os mais carentes. As apostas da mega cena da virada custam 4 reais e 50 centavos. A previsão é de pagar um prêmio de 450 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até sábado, às 5 da tarde. Segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, este ano o valor pode chegar a 500 milhões de reais. 32% superior ao do ano passado, que ficou na casa de 378 milhões de reais. Quem quiser fazer a famosa fézinha tem até o dia 31 de dezembro. Considerando a taxa de juros da poupança em 0,65%, o rendimento do prêmio pode chegar a 3 milhões e 400 mil reais ao mês. Quando a gente fala da poupança, talvez não seja um investimento mais interessante por causa da taxa TR, que oscila hoje em 0,48% e 0,34%. Então não é um investimento mais interessante. Hoje em dia temos investimentos atrelados ao CDI, né? Como o próprio CDB de bancos digitais, coisas do tipo, que rendem 1% ao mês. Aí é um valor interessante. Ao final vai dar 5 milhões por mês para a pessoa. Aí é algo mais interessante de se fazer com essa bolada de quem ganhar. Para se ter uma ideia, o dinheiro daria para comprar mais de 5 mil carros com preços em até 80 mil reais. Mais de mil caminhonetes com preços que chegam a 300 mil reais. Dá para eu comprar mais 6 mil carros, digamos de entrada, né? Porque hoje em dia o carro popular é um pouco mais complicado. Mais de mil casas, tem um valor bem expressivo. E mil carros de 300 mil reais. Ou mais também de mil casas de 300 mil reais. 1.600 casas de 300 mil reais. Ou seja, dá para comprar bastante coisa com esse valor da Mega da Virada. Estatisticamente, os sortudos dos últimos anos dividiram o apetitoso valor. Sai bolão, né? Todas as empresas estão fazendo bolão, os amigos estão reunindo. Então a probabilidade é muito grande de sair um bolão, mas também que é uma bolada, né? Para cada pessoa. O sorteio será realizado no sábado em um estúdio de TV aberta e transmitido por diversas emissoras a partir das 8 da noite. Olha que prêmio é esse, hein? Se essas crianças que trabalham comigo ganhar isso aí... Lamonier disse que vai me dar um carro para... É para oito lugares, ô Gabigol. Hein, Ederson? Aí eu fiquei... Não, fiquei todo feliz. Aí ele falou, vou te dar uma Kombi. Beleza. É, já viu a direção da Kombi? Boa.